O Centro de Artesanato em Januária foi aprovado como ponto de cultura em 2005. Desde então, muitos projetos de valorização, manutenção, preservação e divulgação das expressões da cultura popular vêm sendo desenvolvidos. Em outubro de 2013, teve início os cursos de viola e violão. Confira na reportagem. Instrumentos afinados. Tudo pronto para mais uma aula do curso de viola do ponto de cultura no Centro de Artesanato. O Centro de Artesanato, há uns quatro anos atrás, apresentou ao Mico um projeto de ponto de cultura que foi aprovado. E nesses quatro anos a gente vem desenvolvendo diversas atividades, né? De resgate da culinária, resgate da música, a gente promove a rua da cultura. E essa parte da viola era um sonho, mas estava incluído no projeto e a gente conseguiu viabilizar agora nesse terceiro ano. Que é um curso de viola caipira, para resgatar essa parte da cultura genuarense. Quem tem poucos violeiros aqui, eu acho que daqui vai sair uns quatro ou cinco violeiros aí de primeira. E tendo também o curso de violão também, que está continuando. Mas nesse momento aqui, nós estamos enfatizando o de viola caipira, que é o Lopinho que está ali, é o mestre. Que a gente sonhava que ele abraçasse essa causa. Ele abraçou e a gente está vendo um resultado aí em dois meses, o pessoal já tocando bastante. E o centro se sente feliz, né? Porque essa é a função do projeto. É resgatar a cultura tradicional do Brasil, principalmente do norte de Minas. Assim, cercados pela natureza, atentos ao instrutor e com uma viola na mão, estes homens estão em busca da realização de um sonho, aprender a tocar viola. Desde pequeno eu sempre gostei, né? Aí eu aprendi primeiro violão. Aí ficou mais fácil, e sempre procurando, né? Eu falei, moço, aqui não tem uma pessoa que está ensinando a tocar viola, essas coisas. Aí surgiu na TV Norte o pessoal falando, né? Não sei se eu ia ter aula de viola aqui e tal, graça e tal. Eu falei, moço, eu vou correr atrás. Seu Sebastião Lopes, popularmente conhecido como seu Lopinho, destacou a satisfação de participar deste projeto. O curso foi uma iniciativa aqui da casa, né? Da cultura, Daniel, que fez o projeto e me convidou para fazer parte aqui. Eu vim fazer, que é um sonho meu de muitos anos. Eu já fiz um projeto de viola em Montes Claros, e gostaria muito de fazer este projeto em Januária, e tive essa oportunidade de receber este convite do Daniel para fazer parte deste projeto. A gente está aqui já há dois meses, né? Com o pessoal, uma aula por semana, e a felicidade é imensa, porque a gente vê o pessoal já tocando viola, e é isso que a gente quer. A gente quer passar a cultura da viola caipira aqui para Januário, pessoal. E tem muito talento nessa cidade, então a gente fica muito contente de poder estar fazendo parte deste projeto. Os organizadores pretendem encerrar os cursos, promovendo um show para a comunidade. Tem a proposta de fazer um show aqui, para esse pessoal se apresentar, e o sonho de, de repente, até produzir um CD com esse pessoal. E o sonho de, de repente, até produzir um CD com esse pessoal. E aí